Fala aí pessoal, Xandão na construção na área. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso trabalho aqui no nosso piso madeira. Esse piso aqui tem 19x74 e eu não estou conseguindo filmar, fazer a gravação dele aí, a gente fazendo a colocação dele. Vocês viram aí nos vídeos as pedras, só que devido a correria do trabalho, do dia a dia, eu não estou tendo tempo para gravar, tá? Essa obra aqui, essa parte. Então eu vou estar mostrando vocês aí como está ficando, tá? Lá é uma caixa de passagem de energia, ali também, tá? Olha só como é que ele está ficando, a gente está finalizando ele, ó. E eu não estou conseguindo, igual eu falei para vocês aí, gravar esse trabalho aqui. Mas eu vou estar fazendo essa parte ali, ó. E eu vou, essa parte, aquele lado aqui, ó. Esse lado aqui. Eu vou tentar estar gravando, mostrar para vocês, falar para vocês aí como é feito. Para que ele fique imitando a madeira mesmo, tá? Igual eu falei para vocês, ele tem 74 por 19, eu trabalhei com 30% de recorte aqui, tá? Para quê? Para a gente dar o efeito de madeira, até 30%. E estou aqui, ó. Aí, ó, vocês vão ver esse cortezinho aqui, tá? Porque eu ainda não coloquei o piso aqui e nem ali, ó. Vai entrar uma pedra aqui, uma bancada. Ela vai pegar aqui, eu vou estar gravando, mostrando para vocês também, tá? E por isso aqui, ó, pessoal, ó. Um detalhe, eu paginei esse piso, como o chão vai subir. E eu paginei para ele dar inteiro lá em cima, ó. Tá bom? Para quê? Porque senão esse corte aqui, ó, poderia dar lá ou ficar mais fininho aqui. Então, eu paginei ele para que o corte sumisse lá da visão. Então, ele vem aqui, ele continua aqui, ó. Ele continua aqui, ó. Ó. Eu fiz o requadro aqui, ó. Tá? O nosso mármore preto. Aí ele termina aqui. Agora é reajuntar, limpar, tá? E, pessoal, eu peço a vocês aí, ó, que... Se puder dar aquela força aí, se inscreve no canal. Que eu vou estar aí trazendo, ó, vários conteúdos aí para vocês. Se inscreve, compartilha, deixa seu like, comenta. Que a gente está aí para poder responder. Olha só. Acompanha aí, pessoal. E é isso aí, galera. Xandão na construção. Até o próximo vídeo. Vocês vão acompanhar aí... Esse trabalho todo aqui da pizzaria. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.